Era uma vez um... Pudol! Fofinho com pompomzinho. Não, não, Pudol? Não, 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 não. Era uma vez um... Pato! Pato? Não. Não? Posso contar a história? Tá. Era uma vez um... Ursinho panda, bem bonitinho, assim. Nada disso. Deixa eu contar a história, vai. Tá. Era uma vez um rato. É. Ah, um rato branquinho, fofinho, maciozinho? Não. Um rato comum. Feioso, rabo pelado. Bigode torto, amassado, é. Que morava num lixão. Ai, que nojo. Não dá pra ser um bichinho fofinho, maciozinho? Ah, mas ele era bonitinho. E era muito esperto também. É. Inteligente, gostava de estudar, gostava de pesquisar. Tinha até um laboratório. É? É. E o nome dele era... Rodolfo. Meu nome é Rodolfo. Ele é Rodolfo, ele é Fiofó. Eu e minha família moramos num lixão. É, num lixão? Meu pai é um rico empresário do lixão. Ele recicla metais do lixão. Do lixão. Meu tio é o Gui de Ratão. Ele recicla plásticos do lixão. Do lixão. Vivemos na fartura e na abundância no lixão. No lixão. Temos uma linda casa. Hum. Lá no lixão. É, no lixão. Todos os dias minha mãe agradece. A mesa farta de comida. Que as pessoas desperdiçam e jogam no lixão. No lixão. Ah, e eu frequento a escola do lixão. Ah, é? Estou na quinta série. Junto com os meus amigos. Urubus, moscas, velhas, baratas. Que turminha legal, hein? Ah, é? Somos muito ricos no lixão. No lixão. E toda esta riqueza vem do lixão. Quem é que mora no lixo? Rato, barata, mosca, urubu. Esse tipo de bicho. Quem é que mora no lixo? Rato, barata, mosca, urubu. Esse tipo de bicho. Quanto mais lixo, melhor. Um desperdício maior. Comida que sobrou e a mamãe jogou fora. Tudo aquilo que você não quer mais agora. Bote no saco e vende embora. Bande pra gente, que a gente adora. Quem é que mora no lixo? Rato, barata, mosca, urubu. Esse tipo de bicho. Outro dia fiz uma descoberta. Encontrei um velho álbum de fotografias do meu avô. Uau, que legal. As fotos estavam meio desbotadas. Mas eu vi coisas incríveis. Você quer ver? Ah, eu quero. Quero muito ver? Quero mesmo. Então pega o álbum. O álbum? Tá ali, pega o álbum. Isso, 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 isso. Legal. Deixa eu ver. Vamos ver. Tem muitas só aqui. Olha, olha, olha. Olha lá. O que eles estão fazendo? Ah, eles estão nadando. Estão nadando num riacho de águas cristalinas. E aqui, aqui, o que eles estão fazendo? Ah, aqui eles estão colhendo. Estão colhendo sementes e frutos silvestres. Isso, 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 isso. Ah, olha lá. O meu avô na toca. Que bonitinho a sua cara. Ah, que lugar lindo, não é? Lindo, lindo. Eu vou pesquisar muito mais sobre tudo isso na internet dos animais. E o ratinho descobriu as fotos do antigo vale verde. Então ele foi lá perguntar para os pais dele qual era o caminho do vale perdido. E os pais, então, contaram para ele essa história. Vamos contar? Vamos. Era uma vez um lindo vale verde, cortado por um lindo riacho de águas cristalinas, com muitas espécies de plantas e animais que viviam todos em plena harmonia. Um dia, porém, algumas pessoas vieram e começaram a jogar lixo no vale verde. Primeiro, um pouquinho. Depois, mais um pouco. E no outro dia, um pocão. E no outro dia, um montão. No começo, os ratinhos ficaram felizes com aquela abundância de restos de comida e tudo mais. Mas com o passar do tempo, o lixo aumentou. Acumulou demais. E as plantas começaram a morrer. E até os bichos tiveram que fugir dali. Ficando apenas os ratos, os urubus, as baratas, as moscas e os vermes. E o lindo riacho de águas cristalinas se transformou num rio de chorume. Chorume? É! Aquele líquido preto que brota do lixo quando tá potecendo? É isso! O chorume, chorei! E o vale verde passou a ser chamado Vale das Láguas. Ai, que fedor! Ai, nossa, nossa! Como pode aquele lugar tão lindo ter ficado assim? Mas olha, a minha mãe também me contou que o meu avô escolheu ter uma vida bem simples. E foi morar na natureza. É, puxa vida, né? O avô foi lá morar naquele lugar lindo na natureza. Isso, isso, isso. E os ratinhos ficaram lá, os ricos do lixão. Eles podiam morar com o avô, não é, Rodolfo? Isso! É verdade, o Rodolfo podia morar lá também. Ele não tá gostando nada daquilo, não é, Rodolfo? Isso, isso, isso! Olha, mas eu acho que a gente poderia transformar o Vale das Lágrimas de novo no Vale Verde. Mas como, Rodolfo? Ah, eu pesquisei e me dediquei ao estudo do impacto do lixo no ambiente em que vivemos. Estudo do impacto do lixo no ambiente que vivemos? Até saí da minha caixola, o Manual do Lixo. E cheguei à seguinte conclusão. Qual é? Se quisermos encontrar o caminho para o Vale Verde Perdido e dar adeus ao Vale das Lágrimas, temos que seguir as dicas do meu manual. E aqui vão as dicas do Rodolfo. Repensar nossos hábitos e reduzir o consumo. Evitar o desperdício e descobrir como reaproveitar aquilo que jogamos fora. Isso! Colaborar com programas de coleta seletiva, trabalhando junto da comunidade para criar alternativas novas de reutilização do material descartado. Como é? Coleta seletiva? É, coleta seletiva. Separar o material, separar o vidro, separar o metal, separar o plástico e separar o papel. Isso mesmo. Depois reciclar. É, isso mesmo. Assim cada um faz o seu papel e o planeta começa a sentir a diferença. Isso! Quem é que vive no lixo? Melhor não desperdiçar. Repense seus hábitos com economia, reduza o consumo, mas não a alegria. Reutilize o que a vida te dá. Você vai ver, o mundo vai mudar. Quem é que vive no lixo? Rato, barata, mosca, gurubu, esse tipo de bicho. Aprenda a reciclar, melhor não desperdiçar. Repense seus hábitos com economia, reduza o consumo, mas não a alegria. Reutilize o que a vida te dá. Você vai ver, o mundo vai mudar.